E nesse Papo Alespe, vamos falar sobre o junho laranja e convidamos um especialista para conversar com a gente sobre o assunto. Eu sou Jair Schmidt Filho, sou médico hematologista e sou líder do Centro de Referência Neoplasias Hematológicas do Assecamargo Câncer Centro. Qual a principal causa da anemia e da leucemia e como é possível prevenir essas condições? A anemia, na verdade, ela é caracterizada por uma baixa contagem de glóbulos vermelhos. E as causas de anemia que nós temos hoje vão desde algumas alterações que a gente chama de carenciais, ou seja, falta de algum tipo de nutrientes. E a gente também pode ter algumas causas adquiridas. Então a gente tem algumas anemias hereditárias, que é a anemia falciforme e a talassemia. A gente também tem alguns tipos de anemias que são autoimunes. Então a anemia, na verdade, ela é um espectro de manifestações clínicas que a gente tem que outras doenças hematológicas ou não hematológicas, elas podem estar por trás da anemia. A leucemia, ela por si só já é uma doença primária da medula óssea. Então, ou seja, você tem uma produção desordenada de alguns tipos de glóbulos brancos, que são as células leucêmicas, e que isso compromete a produção dos demais elementos da medula óssea. Como a nutrição e o estilo de vida podem influenciar na saúde dos pacientes com leucemia e anemia? Existe alguma recomendação específica? Se a gente fala nas anemias carenciais, por exemplo, a gente tem que pesquisar uma causa de sangramento. Então se for mulheres jovens, olhar como é que está o histórico menstrual. Se for acima dos 40, 50 anos, olhar muito como é que está a parte do intestino. Mas claro que também olhar com relação a hábitos alimentares. Então, ou seja, acho que merece um olhar aí bastante cuidadoso por trás da causa da anemia e ver se realmente hábitos de vida daquele determinado paciente estão influenciando. Com relação às leucemias, a maior parte das vezes são de causas idiopáticas. Ou seja, a gente muitas vezes não consegue estabelecer uma causa única influenciando no surgimento da leucemia. Então isso fala muito, em alguns casos, de algumas doenças da medula óssea que podem ser congênitas e hereditárias, e isso predispõe a uma leucemia no futuro. Há exposições ocupacionais, então aqueles que trabalham com substâncias tóxicas muitas vezes, com pesticidas, metais pesados. Então acho que tem uma série de questões aí nos hábitos de vida que elas devem ser consideradas para a gente individualizar e tentar prever o risco desses pacientes evoluírem com essas manifestações. As campanhas de conscientização têm algum impacto em, por exemplo, mais procuras por exames ou informações? As campanhas de conscientização, elas são muito importantes para levar informação para a população. Então vê, normalmente, discutir com o seu médico a periodicidade de se fazer esses exames e, claro, se por um acaso tiver alguma alteração, conversar sempre com o seu médico, reportar os sintomas, ver as alterações laboratoriais e aí sim ser referenciado para uma avaliação com especialista. Bom, a mensagem final que eu quero passar aí é que mantenham os seus acompanhamentos em dia, olhem sempre para a sua saúde. O rastreamento é bastante individualizado, então converse sempre com o seu médico para que a partir daí a gente possa chegar no diagnóstico correto. E aí E aí E aí E aí E aí